Fala galera, beleza? HMSGARBR e hoje vamos discutir da Kokome. Eu dei uma olhada de madrugada no que estão falando por aí, ontem na live nós testamos e, bom, pois é, talvez ela esteja concorrendo com a Kiki, a pior 5 estrelas do jogo. Vamos discutir isso hoje e deixa eu ir pro teste porque lá é mais fácil de explicar as coisas. Olha, uma coisa acho que ninguém pode discutir, a Kokome é linda, só que o problema é que ela tá meio deslocada. Vamos começar falando do kit dela. Ataque básico, extremamente rápido, que eu apertei com espaçamento. Vamos apertar agora sem espaçamento, só no doido. 1, 2, 3, tá bom. 3 hits rapidinho em 2 segundos. Como você pode ver, ela tá com a terrível pior arma de 5 estrelas do jogo, né? Arma feita pra ela, tadinha. O Petina, pior personagem, pior arma de 5 estrelas. Ataque de ação rápidos, quer dizer que eu duvido que deve fazer reação com esses ataques muito fácil. Na verdade, eu acho que não vai ser a Kokome que vai fazer reação se o personagem estiver junto com ela, porque depois eu dou uma pinçada em equipe, porque tem umas coisas legais. Na minha opinião, é um multiplicador bom. O segundo melhor multiplicador dos magos, pelo geral, não é tão grande esse multiplicador deles. O da Klee é maior, só que o da Kokome tem um motivo pra ser um multiplicador tão grande, que é essa bendita passiva aqui. Com essa passiva, sendo otimista, a Kokome perdeu metade do potencial de dano dela, mas ela é healer. Depois, quando eu falar de outras opções, vocês vão entender do porquê que ela pode ser a pior 5 estrelas do jogo. É capaz que ela já tenha vindo power creepada pro jogo, pessoal. De tão zoada que é essa passiva. Mais cura, só que não dá dano crítico. A Kiki é a pior 5 estrelas por causa do quê? Porque ela só cura. E a Kokome faz a mesma coisa e come o seu 100% ainda. Nós temos aqui a Água Viva que ela invoca. Legal, a Água Viva faz o quê? Regenar a vida. Tem dano baseado em ataque, só que cura baseado em vida. Legal, esqueci então que... Lascou. Ela dura por 12 segundos. A cada uns 2 segundos, ela vai dar um pulso. Esse pulso vai dar dano e curar quem tiver na área. E é randômico a geração de energia desse negócio. A recarga é 20 segundos, só que ela tem uma passiva, que é essa aqui. De que toda vez que você invoca o Ultimate, redefine o tempo da Água Viva. O que isso quer dizer? Quer dizer que teoricamente você consegue ficar 100% do tempo com esse bicho. Esse bicho é bom pra qual tipo de comp? Comp que precisa de uma aplicação Hydro moderada. Tá, o que é Hydro moderado? Parma Freeze não precisa ficar aplicando a Hydro que nem um doido, não precisa. Funciona, é um healer e aplicar a Hydro. Aí você pode colocar outra coisa no lugar do Shingikyu. Sei lá, você troca de Ona por algum outro personagem, tipo a Aloy. Ou então o Chongyun, um dos dois. É um exemplo. Deixa eu mostrar aqui a Água Viva. Eu coloco ela aqui, tá aqui. Molhou. Legal. Molhou muito rapidinho. E aqui ó, você tá vendo? Ela tem uma área aqui. Uma área razoável, vai. Eu não tenho certeza se chega a ser a área do Bennett. Mas uma áreazinha razoável. Deixa eu apanhar aqui um pouco pra mostrar a regeneração que tá dando essa Água Viva. Depois eu mostro os atributos. Tá, legal. Aqui já deu. Assim que eu invocar vai dar um dano miserável. Curou 5 mil quando invocou. Legal. 5 mil. 5 mil. 5 mil. Tá molhando. Percebam. Não é sempre que vai gerar energia. Teve vezes que eu percebi isso na live. Que não é sempre que essa Água Viva gera energia. Essa é a mesma que vocês ouviram. Não gera energia sempre essa Água Viva. Então sim, a Kokomi tem problemas de recarga de energia. É certeza. Tanto que ela tem passivas. Constelações ligadas a recarga de energia. Tá, Água Viva bate aí. 1.800, 1.800, 1.800. Treco não é pra dar dano, tá pessoal? Não é pra dar dano. A Ultimate da Kokomi. Com a arma dela de 5 estrelas. Mais do que triplica o dano dela. Só que 3 vezes 2 mil dá 6 mil, não é? Tipo... Legal. Você tá querendo dizer de que ela... Não, pessoas. Ela não é DPS. Ela é uma healer que aplica Hydro. É isso. Mas no geral é o que acontece. Você invoca a habilidade de dar um dano baseado na vida dela. Que não dá dano crítico. O ataque normal ganha um bônus de dano baseado na vida dela. Legal. O carregado também ganha. Legal. A Água Viva ganha. Legal. E os ataques dela começam a curar. Dura 10 segundos. Tem 18 de CT. E custa 70. Como deu pra ver, a Água Viva não gera muita energia. É muito instável. Então por causa disso, sim, eu recomendo que vocês coloquem já uma recarga nela. Ela tem essa passiva que é ligada também ao Ultimate. Que faz o quê? O bônus de cura vira mais dano pra ela. Ah, então eu vou socar bônus de cura nela. Até dizer chega. É, você pode colocar. Só que vai ser naquele ponto que a gente chegou. Vai dar Overheal. E a gente chegou à brilhante conclusão que Overheal não é legal. Ela também tem essa passiva pra terminar essa aba aqui. De que ela faz com que todo mundo consuma menos stamina ou nadar. E curiosidade. Assim que ela invoca essa cerimônia aqui. Essa Ultimate dela. Ela consegue andar sobre a água. Sim, ela consegue ficar andando sobre a água. Deve ter vídeo por aí de gente tentando ativar a Ultimate dela. E seguida pulando o penhasco e morrendo de tão duro que ficou a água. Mas vocês vão ver agora. Acho que o dano dela vai aumentar muito na Ultimate. Então a dano sem Ultimate. Ela tá arrancando o quê? Uns 1800 mais ou menos. Quando eu der Ultimate. Deu 4000 a explosão. E olha. 6000, 6000. 6000, 6000. O dano dela triplicou. Um pouquinho mais que isso. Água viva dela. Beleza. Vamos vir aqui pra longe pra não acertar ele. Resetar o tempo da habilidade elemental. Assim que eu invocar. Vamos ver como é que fica a água viva. Tá aí. 4.400. É. Dobrou o dano mais ou menos da água viva. Só que mesmo assim. Não é um dano tipo. Meu Deus. Ela vai dar um dano gigantesco. Vai salvar todo mundo. E eu tiro o escudo. Pra mim. É a mesma coisa da Bárbara. Se eu tiro o escudo dela. A mesma coisa. Então tipo. Whatever né. Bem. Primeira coisa. A passiva que reduz a taxa crítica é representada desse jeito. Sim. Tem gente por aí que está provando que ela consegue dar dano crítico. Porque essa era uma sugestão que eu mesmo tinha. De que a taxa ia ficar negativa. Menos 95. E ficou. Só que a Mihoyo. Ela só copia e colou os sub-atributos dos equipamentos. Pois é. Podia ter mais vida. E não se esqueçam. Ela vai ter problema de recarga de energia. Já estou conseguindo sentir isso. Aí o ponto é tipo. Legal. Está com 70% de bônus de cura. Quando usa ultimate. Isso aqui vira bônus de dano. Ela está com 80% de dano raider. Beleza. Legal. A vida dela está bacana. O ataque dela. Não está super alto. Não está super alto. Mas está legal. A arma. Vamos falar da pior arma de 5 estrelas do jogo. Por que é a pior arma de 5 estrelas do jogo? Em primeiro lugar. Essa arma. Ela dá vida no sub-atributo. Grande coisa. A gente tem a arma que dá vida. Que é super boa. Sem as histórias extraordinárias de dragões. Ela é ótima. Porque a passiva é ótima. Não é porque a arma é boa. Porque a passiva é boa. Porque se não fosse pela passiva. Aquela ia ser uma arma horrível. Mas a passiva é tão boa. Mas tão boa. Que supera. Ela ser de 3 estrelas. E ter vida. Como sub-atributo. Essa aqui não. A passiva é horrível também. Então o bônus de cura aumenta em 10%. Legal. Só serve para a Bárbara e para a Cucoma então. Ataque normal é aumentado em 1% da vida máxima do personagem equipado nesta arma. Mas ataque normal aumenta em 1%. Legal. Tanto que deu para ver. De que realmente ela bate bem com o ataque com a Ultimator. 12 segundos após o ar. Supremo. Os ataques normais carregados. Que a série dos oponentes recuperam energia. Espera um pouco. Quer dizer que ela já tem uma arma. Que serve para recuperar energia para ela. Porque ela tem problema de recarga. Está escrito aqui. Oi. Eu tenho problema de recarga. E que a cada 0.1 segundos. Isso aqui é um tempo muito curto. Então não se preocupe. Isso aqui não vai acontecer. É muito fácil não. Vai ser no máximo. Vai recuperar o que? 1 de energia a cada segundo. Mais do que isso eu duvido. E 12 de energia. 12 de energia para 70. Falta muito né. Vamos olhar os artefatos. Porque o que acontece. Dá para você colocar uma infinidade de coisa nela. Dá para você colocar 2 mil elif. Ou mil elif completo. Dá para você colocar o que? 2 da donzela. Ou a donzela completa. Dá para você colocar esse aqui de Hydro. Tranquilamente. Dá para você colocar isso. Ritual real. É não. Só não coloca Ritual real. Porque é buff. A ultimate dela é buff. Então aquele bonde de aumentar a dano da ultimate não funciona. E aí esse que é o ponto. Tipo. Esse colocar equipamento de DPS nela. Só que está horrível. Porque se eu clicar aqui. Primeira coisa. Erroio. A personagem. Ela não tem taxa crítica. Não tem dano crítico. Você podia muito bem ter pegado todo esse atributo. Que está sendo jogado fora. Do teste. E jogar aqui. Em recarga. Para ficar com mais recarga. Para ficar com mais vida. Mais ataque. Porque isso aqui não representa a Colcome. Não percam seu tempo colocando taxa nela. Ou seja. Nem dano crítico. Isso faz com que teoricamente. Então. Vocês não tenham equipamento para ela. Vocês não tenham que farmar do zero. Ela é a única personagem. Que recusa dano crítico. Que recusa taxa crítica. Então você está querendo dizer que todos os meus equipamentos. Que eu farmei durante esse um ano. Eles vão ter sempre taxa crítica. Ou dano crítico embaixo. Se não for os dois. Exato. Ou seja. Você não tem nenhum artefato para colocar na Colcome. Literalmente. A menos que por um milagre. Você guardou aquele artefato. Lixão mesmo. Que tinha ataque. Vida. E recarga de energia. Você não tem nada para ela. E se você tiver. Vai ser um Frankensteinzão que você vai dar uma vontade. Que não vai ter nenhum bônus de set para ela. No geral. De equipamento. Tudo tem o que falar para ela. É o que? Você vai ter que colocar. Primeiramente. Esses três atributos que eu falei. Você quer colocar a vida flat. Ataque flat. Ah você coloca o que nela. Já falaram por aí. A melhor coisa para você colocar. Na sua areia. Cadê a areia? Areia é essa aqui. Para você colocar a sua areia. No seu relógio. É vida. Em seguida. Dano Hydro. Ou você pode enfiar mais vida nela. Para ficar mais healer ainda. E nesse aqui. Tem que ser bônus de cura. Tem que ser bônus de cura. Por causa da passiva dela. Que faz o bônus de cura virar dano. Então bem que você já tem duas peças travadas. A única que você tem a opção de escolher é essa. Na verdade eu minto. Porque aqui você pode colocar recarga também na sua areia. Ou na sua arma. Porque nós temos duas opções de armas. Que são fantásticas para ela. As histórias extraordinárias de dragões. Que ela bufa a sua equipe ainda. Você só vai lá. Coloca água viva. E vaza para o seu DPS. E pronto. Ela bufou o ataque. Porque ela não tem nada no conjunto dela. Que ajuda a equipe. Literalmente. O conjunto dela é esquisito. Porque eu não dou dano crítico. Só que eu tenho um monte de passiva. Que aumenta meu dano. E eu só curo. É isso. Eu resumindo a cocôma para vocês. Ela faz isso. Ou seja. Ela não é uma personagem hardcore. Ela é uma personagem casual. Então se você é um player hardcore. Pula ela. Considera que é um banner. Para você guardar a desejo. Vamos em constelação. Para vocês entenderem. Quanto cocôma é esquisita. Sério. Quanto ela é esquisita. Primeira constelação. No último ataque. Da sequência de ataque final dela. Que dá dano. Enquanto você tiver. O investimento cerimonial. Criado pela ultimate dela. O ataque normal final. O terceiro ataque do combo dela. Que é o que mais demora. Vai invocar o que? Um peixe nadador. É como se fosse um quarto hit. Que ela vai ter no kit. E ia dar 30% da vida máxima. Da cocôma como dano. Eu não sei quanto é que dá isso. Porque eu não fiz os cálculos. Mas... É esquisita não. Tipo. Ela não dá dano crítico. Só que a primeira constelação dela. Para ela dar mais dano. A segunda constelação dela. É simples. Quem está com menos de 50% de vida. Ganha bônus de cura. Das ações dela. Que seria a água viva dela. E os ataques normais. Durante a ultimate. Na terceira aqui. Ela faz o que? Aumenta. Cerimônia Kaijin. Legal. Isso que é a ultimate dela. Pelo menos isso. Esse aqui faz o que? Olha só. Durante a ultimate. A cocôme. Ganha velocidade de ataque normal. E o ataque normal. Regenera energia. Ataque normal. Regenera energia. Durante a ultimate. Dois negócios de regenerar energia para ela. Vocês realmente acham que ela não vai ter problema com recarga de energia? Legal. Então você está querendo dizer já de que... Se a gente continuar prosseguindo. Isso aqui é o que? Isso aqui é a água viva. Certo? Isso é o juramento. E agora vem a última constação dela. Que eu acho que vai ser pouco que a gente vai pegar. Quando ela cura alguém que está com mais de 80% de vida. Detalhe. É alguém que tem que estar com mais de 80% de vida. Ela ganha dano raio por 4 segundos. Você está querendo dizer então que durante a ultimate. Se ela curar alguém que está com mais de 80% de vida. Ela ganha 40% de dano raio. Exato. Que é um ataque normal carregado. Tem que curar. Ou seja. Não é água viva. Então isso quer dizer que se ela tem excesso de cura. Quer dizer que ela vai curar rapidinho os 80% de vida. E aí se você usa raio. Ele não consegue ser ciclado. Se ela tivesse alguma passiva que fosse. Sei lá. Reduz resistência do inimigo. Reduz defesa dele. Aumenta o ataque dos aliados. Aumenta o dano. Sei lá. O ataque deles mesmo. O dano elemental. Se ela tivesse passivas. Constelações desse jeito. Para fazer com que ela acrescentasse dano aos outros. Ela ia ser uma personagem incrível. Só que não. Ela só tem. Eu dou mais dano. Sendo que eu não dou dano crítico. Então é como se ela desse. É como se toda a constelação dela que está escrito. Oi. Eu vou dar mais dano. Você corta pela metade. Então ela vai dar metade a mais de dano. Porque ela não tem dano crítico. Exato. Dá para usar ela? Dá para usar. Só que. É com essas ressalvas. Ela não é uma personagem para quem é hardcore. Ela é para quem é casual. Porque de novo. Excesso de cura. Não dá dano crítico. Num abismo. Eu acho que você tem que estar muito forte. Para ela conseguir fazer alguma coisa. Ou você tem que ir de um lado que. É muito simples. Para ela conseguir fazer. E do contrário. É de novo. Você tem que investir do zero nela. Arma. Coloca de novo aquelas histórias. Estranjadas de dragão. Que eu acho que vai ser a melhor coisa. Que eu vou ter para ela. Se quiser pôr o protótipo do ferreiro. Pode pôr. Arma de recarga de energia. Temos um problema. Que a gente tem o codex de favor. A gente tem que a passiva. Precisa dando dano crítico. Para ela funcionar. Então tipo. Você vai perder a passiva. Vai ser uma arma sem passiva. Então. Para que você vai querer ter a Kokome. Se você tem outros personagens. Que fazem o serviço. Ontem. Eu vi fecharem o abismo. Com uma Noelia. Que estava curando só 500 pontos de vida. Sim. Fazer o piso 11. Com 9 estrelas. Curando 500 de vida com a Noelia. A minha está curando 1500. Ou seja. Uma Noelia curando 500 pontos de vida. Conseguiu dar conta do recado. Você tem uma Bárbara aí. Você tem um morro de equipamento lixo para pôr nela. Minha Bárbara estava curando o suficiente no abismo. Legal. E a Jean. Eu peguei uma só de raiva. Eu adorei ela. Tipo. Ela é boa pra caramba. E de novo. A Jean. Se você joga desde o início do jogo. Você vai ter uma. O Bennett. Por mais que foi no limite. A cura dele deu conta do recado pessoal. A cura do Bennett te deu conta do recado. Por mais que eu fui em um alvo único. Aqui que ela cura pra caramba também. Ou seja. Tem dois personagens que você deve ter perdido uns 50%. E pegado um deles. Eu acabei de dar pra vocês. Três sugestões de healer. De quatro estrelas. Que dão conta do recado. É Jonah. Não dá pra usar. Porque a cura dela é muito lenta pra esse abismo. Só que se for passando mais. Tem mais quem que é healer aqui. Tem a sua eu também que é healer. Que é ó. Saiu que é healer também. Então tipo. A menos que você esteja no começo do jogo. E desesperado por um healer. É legal. É legal. A menos que você tenha gostado muito da aparência dela. Muito da história dela. Coisa e tal. É legal. Pode pegar ela. Só que. Pega com essa ressalva. Que tipo. A Rutal pode estar vindo daqui a pouco. A Ganyu. O Xiao. O Albedo. Ai Ai. Algum personagem que você nem sabe que existe. Ou que você acha que tá na gaveta. Só que ele pode chegar. Nesse jogo. A preferência. Ela não é healer. Tanto que a gente tem um monte de opção de healer. E todos dão conta do recado. Então pra que você vai colocar a Kukome. Sendo que a Kukome. Ela. Não faz nada de especial. Não faz nada. Saiu. Sombra Verde. Reduz resistência. Se eu for passando. É Jona. Ela aumenta proficiência. Ela tem escudo. Ela reduz consumo de estamina. Ela aplica Cry nos inimigos. É a Kiki. É. Só cura. Só cura. Só que pelo menos. Ela é baseada em ataque. Então. Meio que os artefatos que você tem hoje. Você pode enfiar na Kiki. Que ela dá conta do recado. O Bennett. Chega a ser. Covardia. Comparar qualquer healer com o Bennett. Porque. Pyro. Bateria. Aumento de dano. Ultimate dele. Se você fizer pra dar dano. Dá pra ela até 100k sim. Então tipo. É covardia. Jean. Sombra Verde. Dano de queda. Os equipamentos que você tem funcionam. Cura pra caramba. Ultimate dá dano. Bárbara. Todo mundo tem uma. E eu não preciso lembrar. De que tipo. Olha só. Ela já tem mais suporte do que a Kokomi. Porque você consegue constelação. Então tipo. A Bárbara é uma suporte melhor do que a Kokomi. Dois suportes que a Bárbara tem. Um de graça. E um com constelação. Constelação pequena ainda. Noelle. Tipo. Olá. Eu curo também. E você também tem ela. A Kokomi. Não é uma personagem pra você tirar hoje. Espero que você tenha conseguido entender isso com esse vídeo. Literalmente. Ela é uma personagem que vem numa hora errada. Com as coisas erradas. Se ela não é pra dar dano. Então faz. Ela dá suporte pra equipe. Porque senão. Você tem que fazer aquilo. Colocar um monte de sub DPS. Pros sub DPS darem um dano. Enquanto a Kokomi fica em campo. Eu acho que é a única saída pra ela. Fazer isso. Fazer ela com o Permafreeze. Aí tenta colocar o Venti. A Ganyu. A Kokomi. A Aloy. E eu já ouviu falar. Que essa equipe. Talvez funcione muito bem. Se vai funcionar. Eu não sei. Porque eu não vou obter a Kokomi. E a Aloy. Eu não sei se eu vou querer upar ela. E manter a distância dessa arma. Tá bom. Porque foi tudo feito aqui. Porque a Minhoi sabe que a Kokomi. Vai ser difícil de vender ela. E olha aqui o querido. Não funciona nela. Porque ela não dá dano crítico. Então esquece. Tá bom. A história deve ter gente que deixou deslike. Gente que nem quis viver o resto do vídeo. Tanto fã no mão de ladainha. Mas. Um personagem 5 estrelas. Em termos de Brasil. Custa. Uma versão inteira. No garantido. Custa duas versões. Um healer. Eu acho que não merece isso. Principalmente um healer. Que não faz nada. Além de curar. Ela dá mais dano. Do que a Bárbara. Dá. Talvez dê mais dano. Que a Kiki. Absolutamente para a cura. Sim. Talvez dê. Só que mesmo assim. Eu não acho que vale a pena. Espere até a live. Para ver o que vai ter. Beleza. Isso que eu digo. Espere. Porque a Kokomi. É certeza. É uma personagem. Que a menos que você realmente queria. Muito ela. Você não tem nenhum equipamento para ela. Você tem nada para ela. Absolutamente nada. Beleza. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Veja um vídeo que está aparecendo na tela. E vamos esperar. Para ver o que vai acontecer com a Kokomi. E com o aniversário do jogo. Então falou. Tchau para vocês. Tchau. Tchau.